Você já se perguntou como uma área é escolhida para ser preservada e se tornar uma unidade de conservação? Existem alguns caminhos. A demanda pode vir de associações de moradores, cooperativas extrativistas, ONGs ou empresas, ou até mesmo de donos de terra para unidades privadas. E o pedido é feito aos órgãos governamentais. Mas uma das formas mais efetivas é usar conhecimento produzido pela ciência para escolher as áreas prioritárias para a conservação. Em 2020, o programa Biota Fapesp comemorou 20 anos de existência. Ele nasceu com o objetivo de conhecer, mapear e analisar a biodiversidade do estado de São Paulo, incluindo fauna, flora e micro-organismos. Com 1.200 pesquisadores envolvidos, o programa criou uma rica base de dados sobre os ecossistemas, que hoje serve como alicerce para tomadas de decisões e elaboração de políticas públicas. Essa base científica ajuda a apontar regiões ameaçadas, que pelas características naturais, deveriam virar unidades de conservação, protegendo os remanescentes de vegetação nativa do estado de São Paulo. Nesses anos de atuação, foram identificadas 22 áreas com fragmentos indicados para proteção. E o programa Biota foi fundamental para as sete dessas áreas serem transformadas em reservas. Uma delas é o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema. Localizado no município de Capão Bonito, e com mais de 20 mil hectares, o parque protege quase mil nascentes de água, fauna e flora da Mata Atlântica, onde ainda vivem onças, muriquis e o raríssimo cachorro-vinagre, que corre sério risco de extinção. Sua população na Mata Atlântica é estimada em apenas 180 animais. Em março, armadilhas fotográficas colocadas no parque avistaram três cachorros-vinagre, demonstrando a importância da conservação da área. O programa também atua criando diálogo entre ciência e poder público em diversas áreas. Uma delas é fornecer embasamento científico para discussões sobre impactos ambientais de grandes obras de infraestrutura. Dados levantados pelo Biota FAPESP também serviram para o governo paulista definir o zoneamento de expansão da cana-de-açúcar. As áreas foram classificadas em quatro níveis de uso, protegendo, dessa forma, os últimos remanescentes naturais do Estado da expansão da monocultura canavieira. Para os próximos anos, o programa prevê uma nova linha de pesquisa, que irá analisar os dados já disponíveis para buscar soluções de problemas socioambientais contemporâneos, como polinização, restauração de áreas degradadas, segurança hídrica e prevenção de doenças nas cidades.